Vai, 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 vai Diz que eu tenho cara de santa, mas nunca vi o que eu faço Passou uma noite comigo, já era, ficou gamado Lancei logo um esqueminha, fiz um mecha de calcinha De brabo virou otário, tá cheio de conversinha De quatro eu fui rebolando, depois eu subi travando Inovei a minha sequência, vê se vai acompanhando Tô adorando, só te instigando Tá apaixonado só porque me viu sentando Tô adorando, só te instigando Tá apaixonado só porque me viu sentando Caralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim Diz que eu tenho cara de santa, mas nunca vi o que eu faço Passou uma noite comigo, já era, ficou gamado Lancei logo um esqueminha, fiz um mecha de calcinha De brabo virou otário, tá cheio de conversinha De quatro eu fui rebolando, depois eu subi travando Inovei a minha sequência, vê se vai acompanhando Tô adorando, só te instigando Tá apaixonado só porque me viu sentando Tô adorando, só te instigando Tá apaixonado só porque me viu sentando Vai, 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 vai